Oi gente, aqui tá a dona Alice, braba porque quer comer, não consegue comer por enquanto. Eu fiz a papinha dela, hoje ela tá comendo frango, franguinho, batatinha e cenoura, ela tá comendo hoje. A parte da tarde eu vou fazer beterraba, arroz, aqui também tem arroz, aqui tem arroz, frango, batata e cenoura. E a tarde vai ser beterraba, um pouquinho de arroz e frango. Ela tá desesperada, ela quer comer, não consegue. É desesperador pra ela, é desesperador pra mim, eu queria que ela comesse, né? Tô tentando de todas as formas aqui pra ensinar ela a comer, né? Mas ela quer comer com o dente, né? Com a boca, mas não tem a parte de baixo, não tem como. Ela tem que se adaptar, lamber e tá em bolinho. E ainda ela não conseguiu fazer isso aí. Então ela fica desesperada agora, ela tá mais calma agora, ó. Que eu já tô tratando dela, tá terminando já, né filha? Tô terminando de tratar dela, mas é difícil pra ela, é difícil pra mim, é difícil pra nós, né? Né Alice? E vamos indo. Pedir pra Deus a força pra gente continuar, né? E ver que tudo vai dar certo. Quero agradecer todo mundo aí, né? Que tá ajudando ela. Ontem eu fui na farmácia, comprei seringa, comprei gases, né? Que eu preciso falar brava, continua brava, vou limpar a boca. Né Alice? E assim tá, que é a sonda que ela tá se alimentando. Tá vendo? Aí a seringa. Como aqui não tem como eu ferver e desinfetar a seringa, então por isso que eu comprei seringa pra poder ficar trocando, né? Porque como se trata de sonda, a mão tem que ser lavada, esterilizada, passado álcool, tudo certinho pra não contaminar. Mas ontem ela comeu, se alimentou bem, ficou satisfeita, hoje eu cheguei agora cedo. Ela tá bem, só tá desesperada que escuta os cachorros comerem a ração, né? E ela fica desesperada que ela quer comer também. Né Alice? Vamos virar o C pra cá. Olha lá, os outros viram o C. Aí, senta aí. Né Alice? Olha lá. E assim nós vamos, a minha, ela quer comer. Põe a ração no potinho, no chão. No chão não é, não tá com uma coberta que eu peguei aqui, novinha que me deram. Aí eu ponho pra ela, no paninho, pra ver se ela consegue comer, mas ela não consegue. Por enquanto. Aqui tá a papinha dela. Aqui ó. Tô puxando agora. Que dó. Você vê que ela quer comer. Ela quer comer. Né Alice? Tá vendo? Eu botei ração triturada, ração já empapa, braba, ó. Quem não quer que mexa na ração. Ó. 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 Abra a mesa. Eu botei ração, ração já empapa, ó. Eu botei ração, ração já empapa, ó. Eu botei ração, ração já empapa, ó. Eu botei ração já empapa, ó.